Aqui ó, tem que tirar essa tampinha vermelha aqui do fundo, tá? Abrir o parafuso aqui e enrolar o fio de alta tensão aqui no parafuso. Isolante primeiro, bem apertadinho ó, agora passando fita de autofusão, bem esticadinha ó, ela estica bem, é igual a uma borracha, tá vendo? Em cima da isolante. Olha aqui, depois eu vou passar mais uma isolante, porque essa de autofusão ela não tem muita cola, tá? Então vou passar uma fita isolante depois para travar. E venho com a tampinha agora ó, e fecho aqui, tá? Com todo cuidado, já coloca no suporte o tubo, tá? Vou prender aqui, tá? O fio que sobrou, vou prender aqui no vidro, tá? Sempre bom deixar ele o mais longe da lata possível, tá? Olha aqui ó, travando o fio ó. Ó, o fio de alta tensão, ele foi, passou dentro desse buraco ó. Tá vendo? Enrolei o fio que sobrou, aí esse plug vai plugar no plug da fonte, tá vendo? Certinho ó. A fonte vem dois fios, certo? Fio vermelho de alta tensão, e vem esse outro azulzinho aqui ó. Vou emendar aqui ó, qualquer fio fininho, certo? E o outro bico, o outro lado do fio vai ligar lá na ponta do tubo, tá? Então, esse fio aqui, eu vou parafusar na ponta do tubo, nessa ponta aqui, ok? Então, o fio fino, que sai da fonte, vai ser ligado aqui no bico do tubo, certo? Ó, prontinho, o tubo instalado, tá? A parte elétrica tá instalado, tá? Agora nós vamos ligar as mangueiras, tá? Na máquina e vamos ligar as mangueiras no tubo. Prontinho, quando ligar o chiller, a água tem que entrar de trás pra frente, e não pode parar a bolha ali na frente. Olha, Vinícius, tô olhando tudo aqui, cara. Parece ter bolha mais nenhuma não. Isso aqui é porque ele dá um efeito aqui, né? Aí vem aqui de novo, mas não tem bolha não. As que tinham, quando eu apertei aqui, aí eu vi elas subindo. Rapaz, que negócio bacana, ó. Saiu tudo, ó. Tinha um aqui, ó. Aqui é pelaquela ondulação mesmo. Tô olhando aqui, não tô vendo bolha nenhuma. Depois disso, eu vou apertar o pulse pra ver se o tubo tá funcionando, pra ver se ele tá bem estaladinho, tá? Então vamos lá. Nosso amigo vai apertar o pulse aqui pra mim, tá? Vamos lá. Vai. Ó, tá acendendo, tá vendo? Então tá bem estalado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto